Guerreiros e guerreiras da enfermagem, vídeo novo no canal. Hoje a aula vai ser mais demonstrativa. Eu vou mostrar para vocês um monitor multiparâmetros e vou mostrar a tela do monitor e as suas funções. Então, fique ligado. Então, como vocês podem ver aqui, esse é o monitor multiparâmetros, que é uma tela que mostra em tempo real algumas medidas do paciente, como a frequência cardíaca, o traçado de eletrocardiograma, a saturação de oxigênio, capnografia, temperatura, a pressão arterial não invasiva e, quando for o caso, a invasiva, a PAI. E é o monitor que é através dele que nós podemos entender um pouco da dinâmica desse paciente. Aqui no canto superior, do lado direito, em verde, nós temos o valor da frequência cardíaca. E no lado central, nós temos o traçado de eletrocardiograma. É importante ressaltar que essas cores são padrões. De verde, a frequência cardíaca. Amarelo, a saturação de oxigênio. No caso da pressão, quando pressão não invasiva, ela vai aparecer de azul ou branco. E a pressão invasiva, de vermelho. Aqui no canto inferior central, nós temos o valor da pressão arterial, da pressão sistólica e diastólica e, entre parênteses, a PAM. Então, assim, como que você vai solicitar ao aparelho o valor dessa pressão? Aqui tem um manguito, aqui embaixo do aparelho tem um botãozinho com uma imagem de um manguito e um braço. Você vai pressionar esse botão e, no momento que você pressionar esse botão, o aparelho vai fazer a mesura, ele vai insuflar o manguito no braço do paciente. Nesse momento, o aparelho está fazendo a medida da pressão arterial, que vai aparecer daqui a pouco. Pronto. O aparelho já fez a medida. Essa é a nova pressão do paciente que você acabou de solicitar. Aqui no canto, em amarelo, nós temos o valor da saturação de oxigênio, que mede o nível de saturação de oxigênio no sangue em tempo real. E essas ondas em amarelo mimetizam o valor da pulsação e estão relacionadas à saturação de oxigênio. Então, assim, um valor inferior a 90, você já entende que é problema se esse paciente não tem nenhum quadro de DPOC ou se esse paciente não tem nenhum tipo de, nenhuma doença respiratória. Se é um paciente hígido, você espera um valor maior do que 90% de saturação de oxigênio. Aqui nessa outra tela aqui, vocês podem ver que é o pontilhado, onde vocês teriam o valor da pressão não invasiva, que vocês iriam lá e puxar. Mas aqui, vocês podem ver que em vermelho, temos uma fração vermelha aqui e uma curva relacionada a essa fração vermelha. Quando vocês verem essa curva vermelha com essa fração, isso indica que esse paciente está com a pressão invasiva. Ele está com cateter direto da artéria, então essa medida está sendo feita direto da artéria do paciente em tempo real. Então, quando você vê essa curva vermelha, você não precisa puxar, você não precisa solicitar uma medida que o aparelho insufle o manguito no paciente, até mesmo porque às vezes ele não vai estar com manguito. E vai estar geralmente com a cor vermelha, que é a cor padrão para pressão invasiva. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um curtir aqui, compartilhe com seus amigos, seus colegas e me siga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!